Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, o vídeo é informativo e também no PagBank, que é a conta do PagBank, a gente também pode ajustar o limite de Pix. Você pode ajustar o seu limite de Pix, veja como. Olá Wadi, tudo bem? Atendendo a pedidos. Dos nossos clientes agora é possível escolher o limite das transferências Pix. Pix é simples e você faz tudo pelo Super App. Isso é para garantir uma segurança, para não ficar valores muito alto liberado. Veja como ajustar o seu limite de Pix. Em poucos cliques, está aqui. Mostrando no aplicativo, porque isso aqui foi eu que tirei uma foto. Na home do app, clique no bonequinho à direita. Vá em limite Pix. Clique em solicitar ajuste de limite diário. Informe o valor de limite diário. Pronto, é só aguardar a nova aprovação do seu novo limite. Aí, isso aqui aconteceu no Banco C6, aconteceu no Original, aconteceu no Banco Inter, aconteceu... Deixa eu ver mais aonde. No Nubank e agora no PagBank. Mas todos os bancos digitais estão fazendo isso, tá? No PagBank, você manda dinheiro via Pix, do jeito... Por QR Codec, por QR Codec e ou transferência com chave. Lembrando que o limite do QR Codec Pix ainda não pode ser alterado, tá? Sendo de R$1,00 por... Olha, perdão, gente. Sendo de R$1.000,00 por dia. De R$1.000,00, claro, para baixo, né? O limite está nesse valor ainda, por dia, tá? Então, no mês, às vezes é 30 dias, às vezes é R$31,00, né? Podendo ser até R$30.000,00 a R$31.000,00. Mas, no caso aqui, você pode alterar para ser menos, né? Para a sua segurança, claro. Que nem todo dia a pessoa vai fazer Pix de R$1.000,00. Dá uma olhada em como o Pix no PagBank pode ajudar na sua rotina. O Pix é um jeito gratuito de fazer transferências entre diferentes bancos. Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o dinheiro transferido fica disponível em segundos. E, olha, está pertinho de liberar o Pix de pagamento. Por exemplo, você vai pagar uma conta d'água, uma conta de luz. Já paga no Pix direto. Já tem loja que já aceita, já comprei no Cabu, pagando com Pix direto, na hora. E vai sair também o Pix de crédito, que você vai poder fazer o pagamento do Pix de crédito, tá? Está bem perto isso também. O Banco Central está já liberando. O Pix com o P de PagBank. Abra a sua conta. Moderninha de matos, câmera na frente, câmera atrás. Moderninha X também. Eu também tenho parceria com lá do PagBank, que são seis máquinas, tá? Aqui dessa empresa, que é o PagSeguro. Eu tenho parceria com a C6 Pay. Quem quiser comprar a máquina da C6, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra. A máquina, ela será comprada. Será 12 parcelas de R$34,90. Você não vai pagar aluguel, tá? Ainda tem mais benefício. A máquina terá as taxas reduzidas. Passou um dia em renegociação com o C6 Bank. Então, ela vai para a porcentagem para pagar com um dia no débito. 1%. Para pagar com dois dias no crédito. 2,19 por parcela, 0,99. E você tem que ter uma conta, tá? Quando você clicar no meu link, vai direto para o WhatsApp do Elton. Você diz o vídeo do canal do Adi. Lá você faz a negociação com o Elton. E nessa negociação, você tiver alguma dúvida, você tire. Mas já é para você passar seus dados para o Elton fazer o pedido da sua máquina, tá certo? Então, lá ele vai pedir também que você dê os dados de uma conta. Que essa conta já vai ficar vinculada à máquina. E sua máquina será comprada e vinculada em uma conta que quando ela vir, automaticamente, você já ligou, já passa o cartão. Com um dia recebe o débito. Com dois dias o crédito. Tudo automaticamente. Você não vai configurar nadinha. Já vem tudo prontinho para você usar. Tá certo? E aí eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar a sua compra. Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. A máquina vem com o carregador portátil, USB-C, que é o trade, né? E vem com um carregador de mesa que é de brinde, que é mais de R$150,00. Vem na caixa, né? Então, a máquina é excelente também. Muito boa. É o melhor que o Mercado Pago tem. Eu tenho as três máquinas do Mercado Pago. Todas as três que tem conexão. A que eu tinha, que pareia com o celular, eu dei. Porque máquina sem ter conexão, eu não quero mais usar. Aí, quem quiser comprar, tá lá o meu link. Meu link é um link da Smart e vai para as quatro máquinas, tá? Obrigado a todos que compram as máquinas do PagSeguro. Obrigado a todos que compram a máquina do CCS. Continue se inscrevendo, dando um joinhazinho. Obrigado a todos que veem os comerciais. Porque, lembrando a vocês, quando vocês veem o comercial, você ajuda o canal. Até porque eu preciso disso. Porque eu ainda não tenho parceria com lojas para me emprestar televisão, som, etc. Isso aí eu ainda vou construindo isso aos poucos lá para frente, né? Então, como eu não tenho essa parceria, eu não consigo fazer muitos um unbox, né? Eu quero, mas não consigo. Porque para eu fazer, eu tenho que comprar. E para eu comprar, eu preciso dessa movimentação de recursos para eu poder comprar. E tudo eu vou fazendo devagarzinho, né? Aí, infelizmente, eu ainda não consigo, assim, aquele empréstimo de um celular e tal coisa para eu falar, para eu fazer um unbox, para eu mostrar como é. E eu aguardo a parceria. parcerias, né? Que alguma empresa, Sony, LG, CEP, TCL, que as empresas façam a parceria, me emprestem para eu mostrar no canal, etc. Nem que eu seja só para mostrar, mas já está bom. Eu estou aberto a parcerias para mostrar no canal. E é isso aí, gente. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal, dão joias e comentem. E um grande abraço. Tchau, tchau a todos. E aí, tchau, 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 tchau E aí